e quer saber se torrame gel funciona então fica aqui nesse vídeo até o final preste muita atenção que eu tenho certeza que aqui você vai decidir se vale a pena ou não comprar esse produto beleza eu já tô utilizando torrame gel há cinco meses entendeu e o produto cara vem funcionando muito bem comigo tá ele não é igual esse pessoal fala que você começa a utilizar hoje e amanhã já tá com pausão grandão tá não é assim é um produto assim que funciona só que assim não é da noite para o dia tá não é um milagre entendeu é um tratamento eu mesmo comecei a utilizar e no primeiro mês eu não vi resultado tá eu comecei a ver os resultados a partir do segundo mês entendeu lá para o final do segundo mês começou a crescer o meu pênis e engrossar tá no primeiro mês eu só vi assim uma diferença na questão da ejaculação e eu vi que meu pênis ele começou a endurecer um pouco mais tá as minhas eleições realmente melhoraram já no primeiro mês só que questão de aumento peniano foi já lá para o segundo mês que eu comecei a ver os primeiros resultados só que assim depois que começou a chegar os resultados a velocidade foi só aumentando entendeu e hoje com esses cinco meses utilizando eu consegui aumentar cinco centímetros do meu pênis tá cinco centímetros para mim foi assim uma conquista top demais foi uma coisa que eu nem esperava tá eu não acreditava que aumentava tanto para mim cinco centímetros foi top entendeu eu gostei demais do resultado e é por isso que hoje eu tô fazendo esse vídeo é para mostrar para você que tá com dúvida você está com o pé atrás e o produto funciona tá às vezes você deixa de comprar um produto que é top por medo né assim por ficar desconfiado mas cara esse produto é top eu não tenho nada a ver com esse produto eu não vim aqui para te convencer a comprar tá eu só vim aqui para te falar o que aconteceu comigo a realidade do que aconteceu comigo beleza você pode confiar cara que eu não estou mentindo eu não tô ganhando nada para fazer esse vídeo entendeu eu só tô fazendo esse vídeo porque eu gostei do produto tá funcionou demais comigo e é por isso que eu venho aqui para te indicar para poder melhorar sua vida do mesmo jeito que melhorou a minha tá eu assim minha vida melhorou mil por cento depois que eu comecei a utilizar o torrame gel tá se você quer acabar com a ejaculação precoce é melhorar suas ereções aumentar sua libido crescer o seu pênis né que é o mais importante aí a maioria das pessoas querem crescer o pênis cara pode confiar no torrame gel que você não vai se arrepender beleza é um produto assim excelente eu tô utilizando tô fazendo os exercícios entendeu todos os dias eu passo ele no meu pênis faço os exercícios direitinho e o produto tá funcionando bem demais tá melhorou a minha vida aí mil por cento e eu acredito que se você utilizar com certeza sua vida também vai melhorar né você vai ser outro homem na hora do sexo beleza e assim cara tem um alerta muito importante que eu quero te dar é para você prestar muita atenção na hora de fazer a sua compra tá compra somente se for no site oficial cara não compre mercado livre é o lx esses lugares assim porque você pode cair em um golpe entendeu tem uma galera vendendo produto falsificado aí e assim para você não correr risco é bom você comprar no site oficial tá e assim para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial que é o mesmo site onde eu compro tá eu sempre compro lá o produto chega direitinho aqui na minha casa é o produto oficial tá tem garantia tem tudo entendeu você pode comprar lá que você não vai se arrepender beleza eu tô deixando aqui na descrição e tô deixando fixado no primeiro comentário tá para você não ficar perdido procurando site aí que às vezes você coloca lá no google é torrame gel é torrame gel comprar tá e acaba caindo em um site que não é oficial beleza então meu amigo eu espero que eu tenha te ajudado muito com esse vídeo tá e eu espero que torrame gel funcione tão bem com você quanto funcionou comigo beleza um grande abraço tudo de bom e até mais